Olá a todos os papás hoje são 19 de março de dois mil e 23 e hoje é o São José na minha querida Póvoa de Lanhoso eu espero que tudo corra bem por lá é uma das festividades e mais bonitas do país Pai, 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 que linda palavra no universo quero sublinhar cada verso que você tem Pai o São José simboliza o dia dos pais um dia muito especial para os filhos que com sentimentos eais entre abonança e castigos fez de nós homens o dia de São José simboliza o dia dos pais e não há filhos sem pais e quero referir também as mães portanto também é o dia das mães porque sem pai e sem mãe não haveriam filhos estou no meu lar, no meu doce lar tenho filhas e tenho netos, muito amor para dar para receber também para quem quiser amar eu deixo estas duas mensagens para si que se identifica como pai como amigo como colega como uma pessoa do universo que vive para os seus e quero deixar um grande abraço em nome pessoal para si hoje estou a fazer este vídeo em nome individual mas que quero deixar outra mensagem eu sou um lutador para além do pai e do avô e do marido e sou um lutador que luto pelos meus ideais e chego sempre onde eu quero não é sempre quando quero mas eu chego lá sempre é preciso acreditar estamos no ano da estação frutífera você deve acreditar porque se não acreditar não consegue e quando você pedir não peça pouco peça muito porque quem lhe dá tanto lhe dá pouco como lhe dá muito se você merecer você vai ter esse regalo acredite na prosperidade quero desejar a todos os pais e mães e filhos um dia do pai e à minha querida filha Ângela que nasceu no dia do pai um grande beijinho pode ler em rodapé aquilo que eu escrevi um grande beijinho à Ângela que lhe darei novamente hoje quando estivermos em confeternização à mesa a cantar os parabéns de novo porque não há uma vez ou duas ou três que cantar os parabéns eu sou feliz porque tenho uma família sou feliz porque tenho o meu projeto da revista Repórter X a fluir lentamente mas bem com postura com lealdade mas também tenho o meu emprego que estabelece todas as estabilidades como todos não é? a altos e a baixos e eu gostaria de manter sempre no meio sem exibições porque isso também faz de mim um pai e um homem feliz e faz-me ainda mais feliz quando eu faço feliz os outros teremos muitas novidades então na Repórter X brevemente um livro que vai sair sobre Sobradil da Goma minha terra natal e vamos caminhando nesta aventura com paz e alegria um grande beijinho feliz dia do São José viva a Póvoa de Lanhoso viva a Maria da Fonte Tchau